Não existe o invisível, a beleza se oculta nas pequenas frestas, falo da posição daqueles que investigam as menores nuances, como nos minúsculos insetos, nos grãos de pólen e nas sementes que desabrocham. Quero dizer que a vida pulsa, independente ou não da nossa participação, mas também acho que estamos intrinsecamente ligados a esses fatos, quando desenvolvemos o poder de observar a beleza de tudo que nos cerca. Dessa forma, colaboramos com a energia criadora incansável da divindade. Essa força também atua em nosso crescimento. Observe a interligação entre os seres. Isso é o que promove o desenvolvimento das raças e civilizações. Não existe o invisível. Já temos microscópio e telescópio, mesmo assim ainda insuficientes para ver tudo o que povoa o universo. Às vezes dizemos-nos incapazes e somos mesmos, por vermos apenas o que queremos que seja real para cada um. Sou um pesquisador. Posso mudar de conceito a cada momento, desde que se apresente nova proposta. Como disse, a vida é muito dinâmica. Há um segundo atrás, tudo estava diferente, mas não percebemos. Não pretendo confundir, mas despertar. Como meta, cultive bons sentimentos e ame mais do que possam entender. Deus vive em nós. Peço discernimento e equilíbrio. Espalhem a paz.